Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje é o último dia de agosto. Iniciaremos mais uma semana de aprendizado em matemática no livro didático Apis, nas páginas 140, 141 e 142. Em língua portuguesa, vocês vão aprender sobre pronome. O que é pronome? Pronome é a palavra que substitui o substantivo. Exemplo, Maria não gosta de sorvete. Ela não gosta de sorvete. Um outro exemplo, o professor é inteligente. Ele é inteligente. Em matemática, vocês irão preencher o calendário do mês de setembro. Não esqueçam que o primeiro dia do mês de setembro começa na terça-feira. Em língua portuguesa, realizem a leitura do texto informativo. O que é pátria? Vocês sabem o que é pátria? Pátria é a terra onde nascemos. Nossa pátria é o Brasil. Não esqueçam de pintar o desenho. Em língua portuguesa, observa a gravura e complete as frases com as palavras do quadro. Em ciências, vamos estudar sobre as águas dos mares e rios. Os rios são importantes porque eles fornecem grande parte de água que consumimos. Em matemática, resolva as multiplicações com muita atenção das tabuadas do 4, 6, 7 e 8. Em língua portuguesa, no livro didático, vamos aprender os pronomes possessivos. Eles indicam posse, exemplo, meu, minha, teu, tua, seu, sua, etc. Em seguida, realizem as atividades 4 e 5 das páginas 176 e 177. Em matemática, resolva os problemas com muita atenção. São continhas de multiplicação de vezes. Em língua portuguesa, façam uma produção de texto observando a sequência das fotos. Não esqueçam do título e de pintar bem caprichado.